Olá, para você que assiste a Rede Vida, enquanto a Lava Jato segue seu caminho, hoje teve aí uma nova operação, uma nova fase da operação que levou para a cadeia um ex-diretor da Petrobras, os políticos fazem aqui em Brasília seus cenários para 2018. O analista Carlos Montenegro, do Ibope, almoçou hoje com um grupo de deputados na casa do deputado Jovair Arantes, líder do PTB aqui na Câmara. O Montenegro disse aos parlamentares que Luiz Inácio Lula da Silva é considerado figura fácil no segundo turno da eleição de 2018, isso é, se até lá a Lava Jato não estiver levado Lula para a cadeia ou ele tenha sido aí condenado em segunda instância, o que afastaria Lula de uma eleição presidencial. Ele não poderia ser candidato. Além disso, ele disse que um nome que desponta aí com força é o de João Dória, prefeito de São Paulo. Porém, ainda é preciso dar tempo ao tempo, ver o que Dória tem para mostrar em mais um ano aí de administração que ele tem antes de se desincompatibilizar para poder concorrer a uma eleição presidencial. Como se não bastasse, ele fez ainda apostas sobre José Serra e Aécio Neves. Na avaliação dele, os dois são cartas fora do baralho para 2018. Resta saber o futuro de Geraldo Alckmin, que também depende aí do andar da carruagem da Lava Jato. Portanto, ainda é cedo para fazer apostas, mas os políticos já estão de olho nesse jogo. Nós também vamos acompanhar tudo e contar para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.